Música Beleza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E galera, pra quem não conhece, eu sou o Vitor, mano E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E mano, lembrando, se você não é inscrito ou é inscrito aqui no canal Já se inscreve aqui abaixo, beleza? E também não esquece de ativar o sininho aí, galera Que é muito importante Então cara, ativa o sininho aí, beleza? Porque mano, é o que te traz aqui pro meu canal Então ativa o sininho, galera Porque é o seguinte, gente No vídeo de hoje, galera, eu estou aqui pra trazer um vídeo top pra vocês Porque galera, hoje, gente, eu vou estar falando O que aconteceu depois daquele dia Como que ficou a minha bike Depois daquele dia que a gente patinou, tá ligado? Porque pra quem não sabe, galera Esses dias eu fiz um vídeo certo Que eu patinei com meu amigo E mano, a gente fez o Aue todo, tá ligado? E galera, hoje eu estou aqui pra mostrar Como que ficou a bike Depois daquilo Como que ficou o pneu dela Porque, galera, meu pneu gastou demais, tá ligado? Ainda mais que eu já fui dar uma voltinha e tal E galera, eu só não gravei mais naquele último vídeo, gente Porque eu tinha que editar o vídeo ainda E já tava escurecendo até editar Fazer a thumb do vídeo Galera, ia demorar demais, certo? Então gente, com certeza Mano, eu espero que vocês curtam muito esse vídeo Beleza? Porque galera Sério Eu não, tipo, mano, sei lá E também não esquece de me seguir Nas minhas redes sociais Aí, beleza? No meu Instagram Me segue lá, beleza? E é isso aí Então galera, vamos lá Mano, pra vocês verem como é que tá a minha bike Galera Olha isso, gente Pra quem não sabe Essa aqui é minha bike, certo? Mano Essa aqui é minha bikezinha, beleza? No último vídeo Eu mostrei ela pra vocês E galera, eu vou mostrar pra Eu vou mostrar pra vocês Como que ela tá, certo? Galera Como vocês estão vendo Essa cor Essa corzinha aqui Isso porque, galera Isso aqui é das pedrinhas, tá ligado? É da cor Da pedra Então ficou assim Isso aqui é um molhadinho, entendeu? Galera Isso aqui é um molhadinho Que eu já passei em água Pra lavar o pneu, né? Mas não deu muito certo E galera E tipo Ficou assim, tá ligado? Depois dos dias Que eu patinei Ficou assim, galera A câmera não vai focar Beleza Aí a câmera focou E ficou assim, galera Olha como é que ficou o pneu Galera, ele ficou bastante liso Certo? Eu tô Tipo, mano Meu projeto não era alisar ele Mas Olha como é que ele tá, galera Isso aqui já tá sumindo, ó Porque pra quem não sabe E esses negocinho aqui Eles vão sumindo de pouco a pouquinho Entendeu? No caso Já sumiu Porque aqui tinha um monte Um monte desses quadradinhos Aqui Só que acabou, galera Acabou acontecendo isso, tá ligado? Mas a bike tá assim, certo, galera? Olha como é que ela tá E tá bem suja também Eu tava pensando em fazer um vídeo, tá ligado? Limpando ela Porque se liga, ó Vou passar a mão aqui, ó Ó, ó Ó Olha a minha mão Olha a minha mão Mas, Victor, você não lava sua bike Galera, eu lavo Só que, mano Amanhã se der Beleza Eu gravo pra vocês Olha a sujeira, galera Se liga Como é que tá E, galera Nisso, a bike Tipo, tá ótima Aqui no da frente, galera Não gastou muito, tá ligado? Por causa que No da frente eu não patinei Foca a câmera Aí, no da frente eu não patinei, galera Então não ficou muito gasto Aqui, ó Como vocês podem ver Não ficou tão gasto Se vocês forem parar pra ver Né, galera? Mas a bike, mano Tipo, mano Ficou Absolutamente foda, galera E olha só E, mano Tipo, eu não mostrei tanto pra vocês, galera Mas esse aqui é o guidão dela, tá? De novo Vou mostrar pra vocês Aqui é o trocador É o trocador Da aqui da... Esqueci o nome, mano É... Não é... Mano, coroa Isso aí, lembrei Aqui é da coroa Aqui é do normal, né? Que, tipo, cara É o que salva você Então, galera Assim que ficou minha bike, tá ligado? Tipo, na condicionada demais com ela E, galera Tá... E, mano Eu vou virar a câmera pra mim E, galera Sério Tá pra vir, galera Um projeto novo pra bike, mano Que, tipo Mano, só que vai demorar Um pouco, tá ligado? Eu acredito que vai demorar Um pouco, né? Porque até essa coisa Essa coisa vir e chegar Porque, mano Sabe como é que é? Brasil é assim, né? Tudo que você compra Demora pra chegar Dependendo pela internet Do lugar Mano, pode... Mano, demora quase um ano pra vir Pra vocês terem ideia Demora Médio de dois meses Ao mês Porque o Brasil é assim, né? O Brasil é um... Ó, meu Tipo Caramba Não sei como é que fala Mas é uma merda do Brasil Mas, enfim, galera Então vai ver um projeto novo Pra bater daqui uns tempinhos Vai pra frente E se eu conseguir Eu vou gravar pra vocês Eu só vou dar um spoiler, mano Talvez É... Ó, eu sei se vocês... Na verdade, eu vou falar Talvez Esse projetinho É daqui, ó É daqui É daqui, galera Dessa parte aqui Beleza? É o projetinho, beleza? Talvez Talvez Não sei se vai dar certo, tá ligado? Porque Na verdade, eu não sei Mas, enfim, galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Que não for inscrito Ativa as notificações E fique ligado Todos os dias no canal Então, mano É isso aí Um forte abraço Não esquece de me seguir Nas minhas redes sociais Se inscreve no canal Deixar o like Compartilhar o vídeo Compartilhar o canal Muito obrigado Pelo ser inscrito, beleza? Então é isso aí, galera Um forte abraço É nóis Valeu Falou E... Tchau 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 Tchau